Eu aprendi com a vida que cada momento é um facho do tempo que leva um tanto de nós E que não pode ter pressa, caiu, recomeça no fundo da alma, eu com uma voz E diz, não existe receita perfeita para ser feliz Só sei que não pode parar de lutar, quem faz seu caminho é você Não deixe ninguém te guiar, porém é preciso saber, não dá pra colher sem plantar Tudo tem seu tempo e sua hora de chegar Ser feliz é olhar para trás e poder se orgulhar Ser feliz é uma escolha de quem não tem medo de errar Um bom aprendiz quer aprender pra ensinar Eu aprendi com a vida que cada momento é um facho do tempo que leva um tanto de nós E que não pode ter pressa, caiu, recomeça no fundo da alma, eu com uma voz E diz, não existe receita perfeita para ser feliz Só sei que não pode parar de lutar, quem faz seu caminho é você Não deixe ninguém te guiar, porém é preciso saber, não dá pra colher sem plantar Tudo tem seu tempo e sua hora de chegar Ser feliz é olhar para trás e poder se orgulhar É uma escolha de quem não tem medo de errar Um bom aprendiz quer aprender pra ensinar Ser feliz é estar com quem a gente ama Ser feliz é fazer o que a gente gosta Ser feliz é ter amigos Ser feliz também é música E você, do que é que você gosta? Quer aprender pra ensinar Quer aprender pra ensinar Ser feliz é olhar para trás e poder se orgulhar É uma escolha de quem não tem medo de errar Um bom aprendiz quer aprender pra ensinar Quer aprender Quero aprender Quero aprender Quero aprender